Música Galera, sejam bem-vindos ao meu aeroporto aqui no mundo do Roblox Há muito tempo atrás eu já gravei um vídeo desse mapa pro canal Vocês gostaram bastante, é onde a gente começou a construir o aeroporto E ele ficou desse jeito, ainda não tá pronto, tem muita coisa pra desbloquear E descobrir junto com vocês, né? Por exemplo, nós só temos dois aviões até agora Esse pequenininho e esse maior, porém tem vários outros aviões pra desbloquear Eu tô até com essa roupa super estilosa de piloto de avião, né? E quero mostrar aqui por dentro como tá ficando Onde ficam os passageiros que estão prestes a embarcar e tal, né? Então eles ficam nessa salinha esperando até que o avião chegue e tal Passam por esse detector de metais As malas vão vir aqui, né? Essas moças elas coletam as malas, colocam, passam na máquina Onde vai ver se não tem nada ilegal nelas e tal E aí o passageiro já pode ir pro avião pra tá decolando E, bom, vamos ver quanto de dinheiro eu tenho Nossa, 60 mil! Deixa eu já coletar, porque com 60 mil dá pra gente avançar bastante aqui o nosso aeroporto, né? Eu posso colocar uma placa na entrada Olha só que legal Uhul! Agora sim, hein? Dá pra pôr uma decoração na entrada, né? Entre várias outras coisas Tem o estacionamento, tem a parte ali onde ficam os aviões Como eu disse, muitos outros aviões pra serem desbloqueados E eu quero tá voando em um desses aviões Eu vou começar com o pequenininho pra mim fazer esse test drive, né? Mas, antes de começar essa aventura Já clica no botão de gostei Deixa muito joinha aí embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, fechou? Então, eu vou entrar nesse avião pequenininho aqui, pessoal Já tô dentro dele, né? Olha só Beleza, e agora? Ok, acho que eu já liguei o motor Será, mano? Como que liga aqui o motor? Vamos ver, ó Controles Certo, pra ligar Tem que apertar esse botão Ligou o motor, beleza Ai, ai, ai Tá decolando Tá decolando JP do céu JP do céu Caramba Mano, não é fácil Gente, não é fácil decolar um avião Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Tô virando aqui, ó Nossa, 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 nossa Olha onde a gente tá Ai, isso é muito doido Eu não tô acreditando Tem mais alguns controles A gente pode apertar aqui, ó Pra tá abaixando os flaps ali, né? Alguma coisa assim Eu não manjo muito de avião Vou ser sincero com vocês, tá bom? Dá pra abaixar tal, beleza? E desligar o motor Vamos desligar o motor no ar Pra ver o que acontece Não, porque... Nossa Eu caí no lugar certo Caí no lugar certo O tonto aqui foi desligar o motor Com o avião lá no ar, né? Só pra ver o que acontecia Tá Agora vamos testar esse avião maior Muito louco Esse deve ser da hora Vamos entrar aqui Agora eu já sei ativar o motor, né? Já vou ligar aqui o motor Eu acho que ligou, né? Ah, tá Aqui, ó Agora sim Ligamos o motor Já estamos prestes a decolar Esse avião grandão aqui Beleza Decolou Vamos virar E passar em cima do aeroporto, hein? Ó, 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 ó Pra cima Esse é mais pesado Vocês tão vendo que esse aqui é bem mais pesadinho, né? De verdade Dá pra vir Meu, não acredito Ai! Cadê nós? Eu não sei o que aconteceu comigo Eu buguei Vou clicar aqui pra reiniciar o nosso personagem, né? Porque ele bugou feio Então vamos renascer E testar esse negócio do avião Porque eu vi que dá pra colocar em primeira pessoa E ver o avião por dentro, gente Bom, antes da gente continuar tentando decolar esses aviões Que eu tô apanhando bastante pra isso Vamos melhorar a parte de cima do nosso aeroporto Pra ganharmos mais e mais dinheiro, né, pessoal? Então, ó A gente pode colocar algumas coisinhas aqui Né? E tal, ó Tem um cara trabalhando na cozinha E a cozinha vai dar dinheiro pra gente desbloquear novos aviões Dá pra pôr mais um negócio aqui Um dropper de donut, cara Eu não tô acreditando, ó Aqui é uma loja de donut De verdade Que top Meu, eu tô com fome Deu fome mesmo agora vendo esse donut Beleza Aê E aqui, o que que é isso? Ah, uma passagem pro outro lado Que eu não sei pra que serve Uma máquina de café E agora estamos produzindo donuts no nosso aeroporto, né? E dá pra pôr um cara pra atender também, né? E tal Uma moça pra atender, na verdade Agora tem uma moça aqui Um outro cara trabalhando no hambúrguer Vou pôr um teto aqui, né, gente? Os aviões passam em cima E deve fazer muito barulho Coitado deles aqui de ter que aguentar a gente, né? Então, vamos lá Vamos melhorar as coisas Colocar um detector de metais Várias outras coisinhas legais, ó Meu, isso vai dar bastante dinheiro pra gente, né? Dá pra colocar aqui Opa, isso aqui não Tem que pagar, né? Não quero gastar Robux, não, né, gente? Mas, beleza Aqui a gente põe mais um cara da bagagem Isso, um dropper de bagagem, ó Agora tá funcionando As bagagens estão vindo aqui pra cima E vão dar mais dinheiro pra gente Gostei, gostei Agora quero ir lá fora Pra desbloquear novos aviões A gente já desbloqueou um jatinho, né? Nesse vídeo Já desbloqueamos um jatinho Vamos pôr o avião gigante pra aparecer de novo Aparece o avião gigante Legal Agora todos eles estão de volta no nosso aeroporto Dá pra desbloquear mais coisas, tá, gente? Eu sei que dá Mas eu acho que é pro outro lado Vamos dar uma olhada Quero ver o que dá pra gente fazer Eu vou entrar no avião Porque assim a gente consegue ir mais rápido Pra onde a gente quer ir, né? Então, ó Ficou de dia Amanheceu agora Agora sim, gostei E aqui a gente pode aumentar a nossa pista, né? Vamos lá Vamos aumentar aqui a nossa pista de decolagem E desbloquear novas coisas, né? Porque sem pista não dá pra desbloquear mais nada Então, vamos lá O que é isso aqui? Uma torre? Dá pra entrar lá pra dentro? Uma torre de controle do aeroporto E isso aqui é aquilo que o pessoal usa pra sinalizar, né? Tipo, ah, vai pra esquerda Pra direita Ó, você pode aprender bastante coisa, né, meu? Aqui, ó Fica lento Devagar Pra frente Vai, pode ir Pode ir De cola Parou, parou Aí faz isso aqui Que top, mano Muito legal Ele fica verde Muda de cor Muito bonito mesmo Né? Agora a gente já tem uma sala de controles ali, né? De decolagem E tal Vamos colocar aqui a pista E onde tem mais aviões Eu quero saber onde tem mais aviões Aqui a gente pode desbloquear mais pistas Tal Ah, o que que é isso? Parking ground Lugar de aterrissar, eu acho Ah, pra eles aterrissar mesmo, né? E aqui a gente pode pôr mais algumas coisas E desbloquear um novo avião Por 3 milhões É um jatinho comercial Olha só, cara Muito grande, mano Muito grande Vou entrar nesse avião Quero testar ele Vamos lá Vamos ligar os motores, né? As turbinas aqui Não é motor É turbina, né, gente? Turbina do avião Meu Deus do céu Eu vou decolar Vocês tão vendo que eu não manjo nada de avião, cara Não manjo nada aqui por dentro Vamos ver Ó Ai, vai afundar Vai afundar Só quero ver aqui por dentro O painelzinho ali dele Muito bonito O interior desse avião Vamos pousar Vamos proteger isso Calma, 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 calma Será que eu consigo? Eu vou ter que virar Vou tentar aterrissar, gente Vamos ver se vai dar certo, hein? Nossa, ele tá planando Tá planando em cima da água Vamos virar E agora aterrissa Aterrissa, aterrissa Nossa, de bico não também, né, JP? Pula Ai, salve-se quem puder Mãe, uma aula de natação Não dá nada, né? Não dá mal não também, né? Beleza Vamos lá Vamos nadar aqui, ó Ai, 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 ai Beleza Tô de volta no aeroporto Temos ali um outro jatinho Que ainda não testamos É hora de testar ele E, claro Dá pra ter mais coisas, né, gente? Dá pra gente colocar mais uma marca aqui, ó Que top E eu quero decolar Vou decolar esse jatinho, gente Vamos decolar esse jatinho agora Porque eu tô curioso Quero ver como ele funciona Esse aqui a gente ainda não decolou, né? Eu já vou ficar mirando pra frente Porque ele tem que ir reto Então vamos mirar pra frente Ligar o motor Começar a andar devagarinho, ó Devagarinho agora Vamos fazer uma decolagem certa, né, gente? Na pista de decolagem mesmo Que é aqui, né? Agora acelera Agora velocidade máxima Ergue, erg, 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 voo Ergue, voo Ok Afundamos no oceano de novo Eu não sei o que que acontece, meu Mas esse jatinho não dá pra decolar Vamos desbloquear mais algum avião aqui Só que tá ficando caro desbloquear esses aviões, né? Eu gastei 3 milhões A gente tem mais 4 milhões, né? E talvez dê pra desbloquear algum outro do outro lado, né? Então vamos dar uma olhada Vamos só re-spawnar aquele avião comercial aqui Só pisar que ele aparece, ó Top E desse lado a gente pode ter um helipad, né? Pra pouso de helicóptero Aterrissar helicóptero Dá pra comprar um helicóptero Mas é com robux Eu não quero gastar meus robux, né, gente? Porque não tem necessidade E a gente pode colocar um negócio de saída E tal Ó que bonito Tá ficando Tá melhorando, né? Tá melhorando bastante aqui o aeroporto Tô gostando de ver E vamos fazer uma decolagem com o nosso aviãozinho pequeno Que é o único que eu sei pilotar É o único que eu me dou bem, né? A gente pode também tá evoluindo aqui, ó Desse lado, alguma coisa Deixa eu ver o que que é Dá pra comprar o andar Top demais, mano Legal, olha isso Bem-vindo, né? Por umas plantas, umas cadeiras Um muro e tal Ó, 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 ó Nossa, já evoluímos tudo Eu só tô pisando em cima das coisas e desbloqueando Aqui temos os uniformes Ah, eu posso vestir, será? É que eu já tô com o uniforme, né? Na verdade Mas eu posso pôr esse ou esse aqui também, ó Nossa, esse aqui tá legal Dá pra pôr... Meu, que top! Calma, o que que é esse botão? Gente, tem tanto botão Eu não sei o que que eles fazem Eu não sei mesmo o que que esses botões fazem Caramba, aqui a gente tem as câmeras do aeroporto Olha só Ai, que da hora Tem tudo, mano As câmeras A gente pode colocar mais câmeras conforme for evoluindo o aeroporto, né? E tal Mas a gente desbloqueou tudo Deixa eu abrir aqui a porta E a gente pode aumentar também aqui pra esse lado, né? Deixa eu ver, ó Vou colocar uma pista Né? É bom ter uma pista aqui desse lado Tudo isso pros aviões, né, gente? Olha só que legal Pros aviões não, aqui é pro carro, né? Pra pessoa que tá chegando pra ir no avião Mas, enfim, gente Agora eu vou decolar o nosso avião pequenininho ali Porque eu tô realmente curioso pra saber, né? Pilotar um avião Porque eu tô apanhando muito Tipo, nos aviões grandes tá difícil Mas esse daqui, pelo menos, até que vai, né? Esse daqui até que vai Vamos lá Liguei o motor Nossa, tem um cara aqui que susto Ele entrou no avião comigo Tudo bem Temos uma companhia aqui Ó, esse eu sei decolar Porque ele é mais leve Não é difícil, né? Mas os outros, gente Não dá, não Agora eu vou tentar aterrissar ele Vamos ver se a gente consegue aterrissar esse avião Ali na frente tem uma ilha Eu vou ir pra aquela ilha Vamos ver Será que aguenta? Será que eu aguento chegar até lá, gente? Aí eu desliguei o motor, mano! Ou foi o cara? Não sei Gente, tá difícil Tá difícil Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que reiniciar o meu carinha Porque tá difícil Tá complicado Tá muito complicado decolar um avião Mas, galera Tô vendo que eu não vou conseguir chegar naquela ilha, né? Tá difícil mesmo Deixa o like aqui embaixo Se vocês curtiram essa aventura no nosso aeroporto Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos E me seguem no Instagram RobaJVPlays Underline, tá bom? Fiquem com Deus E tchau! E tchau!